Boa noite. Hoje o Jornal em Tempo é diferente. Vamos começar a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. O candidato Arthur Neto será o primeiro e ele já está aqui na emissora. A gente começa já já porque antes nós vamos dar as principais notícias desse dia de hoje. Cinco pessoas que ficaram feridas no acidente da M010 ainda estão internadas. Outras quatro morreram nesse domingo. O acidente aconteceu depois que o pneu desta picape furou. Segundo a polícia, o veículo capotou várias vezes. 16 pessoas estavam no carro. Elas voltavam de uma festa de aniversário e seguiam para Itacoatiara. Valdeir Benezar, de 29 anos, Leandro Pantoja Belchior, de 32 e José Clédison Pereira, de 82 anos, além de uma criança de dois meses, morreram na hora. Algumas vítimas foram levadas para o município. Outras vieram aqui para Manaus. Duas mulheres estão internadas aqui no João Lúcio. O estado delas é estável. Três crianças sobreviveram. Elas estão internadas aqui no Hospital Infantil Joãozinho, na Zona Leste. Leonsina da Silva, de 12 anos, e Laís Dias, de 14, estão em estado estável. Laís é a mãe do bebê que morreu no acidente. Mas o estado mais grave é de Jonas Seixos, de 8 anos, que está na UTI. Os familiares das vítimas não quiseram falar com a imprensa. O motorista que dirigiu o carro, Aldevan Benezar Moreira, de 36 anos, segue internado em Itacoatiara, mas está fora de perigo. Ele deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar e lesão corporal. O caso vai ser investigado pela delegacia de Itacoatiara. Só uma correção. O acidente que você viu aí, que matou quatro pessoas na M010, foi no sábado e não no domingo, como eu falei anteriormente. E o militar foi assassinado nesse domingo, na zona centro-sul de Manaus. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. É isso mesmo. O soldado do exército, Yuri Gagarin, de Azevedo, Sampaio, tinha 20 anos e foi morto nessa rua, em frente ao mercadinho, aqui na Chapada. As testemunhas não quiseram gravar a entrevista, mas disseram que o soldado estava indo até essa mercearia, quando três homens vieram em um carro ainda não identificado e dispararam três tiros contra a vítima, que atingiram o tórax e a cabeça do soldado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local. Yuri era do interior do Amazonas e, segundo os vizinhos, o soldado morava pouco tempo aqui na comunidade. O crime vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Em uma das casas, próxima onde foi o assassinato, tem câmeras de segurança e isso deve ajudar nas investigações. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E daqui a pouco tem entrevista com o candidato à reeleição, Arthur Neto do PSDB e a participação do eleitor que está aqui com a gente ao vivo. Você não pode perder, a gente volta em um minuto. É já, já.